Você toma energéticos ou conhece pessoas que tomam energéticos? Então esse vídeo é pra você. Presta atenção. Risco de vida muito sério por causa do uso desses carinhas aqui. Você vai dizer, doutor, como que o senhor sabe que energético é um risco de vida? Bom, vou explicar aqui pra vocês algumas coisas importantes sobre esta bebida que está matando um monte de gente, está causando um monte de problema de saúde e é importante a gente se conscientizar disso. Primeira questão, energético não energiza, ele não te traz energia. Como assim, doutor? Eu tomo aqui e me sinto mais disposto. O nosso corpo tem um mecanismo de sinalização, de cansaço, sinalização de níveis tóxicos, como é o caso do uso do álcool, que faz com que a gente vá reduzindo as nossas funções cognitivas e nos induza ao sono. Nós chamamos isso de cansaço. Esse mecanismo de sinalização usa algumas substâncias, como é o caso da adenosina. E o que que esses queridinhos aqui fazem? Vão lá, bloqueiam o receptor, não deixam o corpo comunicar que ele está cansado e é como se você colocasse um esparadrapo ali na luz que está piscando no painel do seu carro de que seu radiador está fervendo. Então, ele não energiza nada, ele só impede você de reconhecer que está na hora de parar. Segundo problema, quem já trabalhou em hospital, quem já trabalhou em emergência vai relatar para você casos muitíssimo comuns acontecendo à noite de pessoas com ansiedade extrema, com problemas graves de coração, com ataques de ansiedade, de transtorno de ansiedade generalizado acontecendo no final do dia, no início da noite e durante a noite. Você fala, o que que está causando isso? Esses caras aqui. E o energético, olha só como a estratégia da indústria é complexa. Os energéticos trazem na sua composição, uma grande parte deles, a taurina. Você sabe por que que a taurina está no jogo? Porque pela quantidade de pessoas com ataque de ansiedade e problemas de miocardite, problemas cardiovasculares de uma forma geral, acrescentam este aminoácido para diminuir os efeitos que essa desgraça tem na sua vida. Doutor Júlio, o senhor está inventando isso. Não, olha aqui, esse artigo científico aqui é um artigo com relato de caso de miocardite aguda por causa do uso de energéticos. Ah, você não está convencido ainda? Então, olha esse artigo científico aqui publicado em Israel. Uma preocupação generalizada no país com o uso excessivo de energéticos causando problemas cardiovasculares graves nas pessoas e por isso as pessoas aí, a indústria acrescenta na composição aminoácidos como a taurina para tentar diminuir o risco que isso tem para o cérebro, para o coração, para o aparecimento de doenças como o diabetes e problemas de hiperglicemia. Meus queridos, saúde não é brincadeira. Quando você começa a bater nesse recurso da saúde e vai chegar uma hora que essa estrutura não vai aguentar e o dia que esse prédio desmoronar para você conseguir reconstruir não é tão simples quanto você imagina. Então, tome cuidado, não se entupa dessas porcarias. Gente, tome água, sentiu que o teu corpo está cansado? Pare, vai descansar. Não fique inventando moda porque isso traz efeito colateral e esse efeito colateral pode ser a sua vida e a sua saúde indo para o ralo. Tá bom? Doutor Júlio Louterman na área, beijo gigante no seu coração e até o nosso próximo vídeo. Se cuide. Beijo. Tchau. Tchau.